Meu coração se apavora Eu tô sentindo tanto medo Tu tens me confiado tanto Confesso que eu não mereço Eu sei que quem fez a promessa Tem na mão o controle do tempo E mesmo que eu não entenda agora Ele sabe o que está fazendo Pai, tá doendo, o cansaço está tomando conta De mim Quem vem de fora até pensa que está tudo bem por aqui Mas eu confesso que foi por tão pouco que eu não desisti Só não parei porque ouvi tua voz me dizendo assim Filha que a minha que ainda tem muito pra você viver Eu vou cumprir os detalhes, tudo que falei a você Mas o processo que vai ser preciso você enfrentar Marcas de guerra pra você mostrar quando eu te honrar Quem começou a obra é fiel pra terminar Eu te fiz a promessa No meu tempo ela se cumprirá Eu vou te sustentar Eu vou te carregar Pai, tá doendo, o cansaço está tomando conta de mim Quem vê de fora até pensa que está tudo bem por aqui Mas eu confesso que foi por tão pouco que eu não desisti Só não parei porque ouvi tua voz me dizendo assim Filha que a minha que ainda tem muito pra você viver Eu vou cumprir os detalhes, tudo que falei a você Mas o processo que vai ser preciso você enfrentar Marcas de guerra pra você mostrar quando eu te honrar Quem começou a obra é fiel Pra terminar Eu te fiz a promessa No meu tempo ela se cumprirá Quem começou a obra é fiel Pra terminar Eu te fiz a promessa No meu tempo ela se cumprirá Eu vou te sustentar Eu vou te carregar Eu vou te carregar Eu vou te sustentar Ele vai te sustentar Ele vai te sustentar Eu vou te carregar Eu vou te carregar Eu vou te carregar Eu vou te carregar Obrigada Amém Aleluia Você pode aplaudir Jesus bem forte Oi gente Oi gente Muito obrigada pelo carinho de vocês Quem começou a obra é fiel Pra terminar Eu vou te carregar Eu vou te carregar No meu tempo ela se cumprirá